Pessoal, eu tenho uma surpresa para as meninas! Vamos acampar! Meninas, meninas! Vamos acampar! Vamos! Vamos, meninas! Vamos, pessoal! Acampar comigo! Meninas, eu vou montar aqui a cabana, tá certo? Certo! Gente, vem! Tem brinquedo para a gente fechar na cabana! Pessoal, ó! E as papiriques! Vamos lá! Vamos lá, mamãe! Vamos, todo mundo! Que cabana é essa? Não sei! Mas deve ser bem legal! Temos que montar! Dá trabalho, sabe para quem? Achei! Mãe, você vai montar sozinha, tá? Vamos montar! Pronto, meninas! Está pronta! Vem, pessoal! Vem, pessoal! Uau! Gente, entra aqui na cabana! E aí, meninas? Vocês gostaram dessa cabana? Dá para dormir? Dá! Meninas, olha como ela é espaçosa! E aqui, ó! Parece que não tem janela, mas... Exatamente! Dá para dormir! Vamos passar a noite aqui! Sim! A noite está aqui há muito tempo! Meninas, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar uns lanchinhos para a gente! Ficam aí! E nossos brinquedos, que é o nosso papirinho! Tá certo! Ficam aí! Uau, que legal! Nossa, olha lá! Por que está tão escuro? Mamãe não diregou a luz! Ah, deixou bem ligada! Não vai ficar... Ai, ai! Tá caindo! Gente! Tem uma luz aqui! Ai, mamãe, que susto que você deu! Era só uma brincadeira, menina! Só para animar a nossa festa! Vou pegar o lanchinho da gente! Nossa, ela é muito legal brincar de cabana! Isso mesmo! Até para fazer a história, menina! Até para fazer a história, meninas! É muito legal, gente! Olha só! E essa aqui é bem grandona, né? Grande! Cabe a família inteira! Pois é, gente! Pois é, até a vovó também! Ih, é, mamãe! Vamos pensar no que a gente vai fazer dentro dessa cabana! Vamos pensar no que a gente vai fazer dentro dessa cabana! Eu quero uma ideia! A sua espelha! A sua espelha! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Vai, é, tá? Era uma vez, três pessoas em uma barraca! Meu Deus! Tinha três barracas em cada pessoa Tinha três pessoas Era um lobo muito grande Meu Deus do céu, Eloá E pegou uma barraca e destruiu Nossa Pegou a outra barraca e destruiu Não Pegou a outra barraca e não destruiu Não E sabe o que ele fez? O tubarão veio e foi Vamos deixar a história de terror pra lá Sabe o que vamos fazer? É chate bacana Vamos brincar de pop it Vamos Aqui é o palco de bacatina Bora Vamos Quem ganhar vai Ganhei Quem será a segunda? Eu choro, eu choro E aí, e aí, e aí Aqui não tem mais nada Ganhei 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 Não tem nada, tem três Ai, então eu ganhei Então eu ganhei Ai, não sei Tá, vamos fazer Quem clica os pop it O meu era esse Ai Meu Deus Acabei Acabei Ganhei A mamãe é a primeira A mamãe é a primeira A mamãe é a segunda E a mamãe é a terceira Eu tinha uma ideia Quem ganhar primeiro Troca o pop it Meninas, eu tenho uma ideia melhor Vamos assistir um canal bem legal Que é a bagunça Ei, que legal Olha só Vamos assistir esse daqui Olha como é legal Pia 10 Pia 10 Pia 10 Mamãe, as meninas da escola Estão me chamando de distraída Mariazinha, você mora na casa da frente Manda a senhora pra pausar Estão me chamando de distraída Silent O silêncio é golden! O que é? O que é? Que dá muitas voltas e não sai do lugar? Cachorro! Cachorro! Cachorro fica girando e não sai do lugar! Eu acho, sabe o que é, gente? Um ventilador! Será? Se eu acertar, pessoal, vai! É um ventilador! Quatro! Três! Dois! Um! O relógio! O relógio! É um relógio, pessoal! Vamos ver mais! Grava! Grava a língua! Grava a língua! Grava a língua! Você consegue falar? Eu consigo, né? O Padre Pouca Capa tem, porque Pouca Capa compra! O Padre Pouca Capa tem! O Padre Pouca Capa tem! Ó, mãe, fala! O Padre Pouca Capa tem! O Padre Pouca Capa tem! O Padre Pouca Capa tem! Porque Pouca Capa Capa! O Padre Pouca Capa tem! O Padre Pouca Capa tem! Porque Pouca Capa! Cabra! Capa, agora vai ver aqui! Ai, mamãe! Porque Pouca Capa compra! Ó, Capa, cara! Puxi! Você falou compra! Cabra compra! O Padre Pouca Capa tem! FUNNY FACES FAZENDO CARETAS Ai pessoal, que legal, né meninas? Sim! Pessoal, esse canal está na descrição aqui do vídeo Se inscreve lá no canal Bagunça É muito engraçado E pro mesmo Vocês gostaram, meninas? Sim! Nós vamos tomar música pra gente dançar tipo uma balada Tá certo, vamos colocar like, like Vem a brincar comigo Que bom é ser criança E de nessa dança E vem balançar Um Vem brincar Dois Balançar Três E divertir Quatro Vem sorrir Cinco Ser feliz Seis Vem pagar Sete Com Caloc Like, 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 like Vem a brincar comigo Que bom é ser criança Entre nessa dança E vem balançar Um, vem brincar Dois, balançar Três, se divertir Quatro, vem sorrir Cinco, ser feliz Seis, vem jogar Sete, quatro Ai, menina E aí, vocês gostaram? Eu gostei Eu gostei muito Mas então, galera Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram Dê o like Dê o like Dê o like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve no canal Dê o like Dê o like E aí Legenda por Sônia Ruberti